O TEMPO É AGORA Para conhecermos o Arciprestado de Guimarães e Vizela, temos connosco o seu Arcipreste, o Padre Samuel Bilas Boas. Bem-vindo e obrigado pela disponibilidade, por estar aqui connosco. Obrigado pelo convite. Guimarães e Vizela, porquê? Já vem de longa data. O Arciprestado, de facto, é Guimarães e Vizela. Depois, com a separação política do Conselho, já há algum tempo, há algumas décadas, mas ficou sempre o nome Guimarães e Vizela, porque Vizela acaba por ser mais pequenino a nível de paróquias, são apenas cinco paróquias. Que já pertenciam, antes de existir o Conselho de Vizela, já pertenciam ao Arciprestado, porque eram do Conselho de Guimarães, certo? Sim, exatamente. Fazia todo sentido continuarem dentro da geografia, do território aqui do Arciprestado, Guimarães e Vizela. Quantas paróquias ao todo? São 77 paróquias. 77? 77 paróquias. E das quais 5... É o segundo maior do Arciprestado? Sim, a seguir a Barcelos, provavelmente, penso que sim. Braga são 62. Exatamente. Dividimos-nos depois em 7 zonas pastorais. O que é isso de uma zona pastoral? Uma zona pastoral é uma zona territorial. Temos a cidade composta de cerca de 20 paróquias, de grosso modo, que agora não tenho aqui bem os números de cada zona pastoral no território. Temos a zona das Taipas, abarcando todo aquele território abaixo do Sameiro, em direção a Guimarães, a zona de Ronfe, já voltada para Famalicão, a zona de Pevidém, ou o Vale de Pevidém, também composto com 8 paróquias. A zona de Ronfe, também com 8 paróquias. A zona de Vizela, então, composta com aquelas 5 paróquias e mais algumas paróquias do Conselho de Guimarães, provavelmente dito. Portanto, fazem umas 8 ou 9. E depois temos a zona da Lapinha, abarca aquele território ali à volta do Santuário da Lapinha. Então, são as 9 paróquias. E ainda há a zona de São Turcato, ou o Vale de São Turcato, também são 7 ou 8 paróquias. E o que faz o Arcipreste na coordenação destas zonas? Qual é a missão do Arcipreste? Ora, nós, da minha parte, eu já estou em Guimarães, às 17 anos. Desde o início, depois que aconteceu a ordenação, foste nomeado para Guimarães. Fui para Guimarães, exatamente. E lá estás. E lá estou, entre as paróquias, agora, atualmente. E esta minha função de Arcipreste em Borrigo só começou há 3 anos, porque fazia parte, era o vice-arcipreste, da equipa do padre Constantino, para ele um abraço, mas que por motivos de saúde teve que deixar há um tempinho atrás. De modo que eu estava como vice-arcipreste e agora assumi essa condução, digamos assim. Arcipreste num mandato, num mandato apenas? Apenas parte de mandato. O padre Constantino ainda chegou a iniciar este mandato. E estávamos esperançosos que ele, assim, conseguisse chegar até ao fim. Mas pronto, assim não foi e estou agora nessa função. E então o que é que faz o Arcipreste de Guimarães e Vizela? Sim, como todos os Arcipreste, mas a ser um bocadinho o porta-voz, julgo também, desta dinâmica pastoral das equipas pastorais do Arciprestado. E criar aqui uma ligação entre as zonas, entre os delegados de zonas pastorais. Também temos em cada zona, território, temos um padre que é o delegado, assim denominado. Depois nos encontramos em concelho, a Cipestal, contando ainda com os serviços pastorais, da liturgia, da catequese, da socioacreditativa e mobilidade, da juventude e vocacional, da saúde. Quantos parcos são ao todo, neste momento? Mais ou menos. Quantos parcos e... Quarenta parcos. Mais novo e mais velho, mais ou menos. Ah, sim. Em idades. É, temos já colegas nossos, já com oitentas e perto dos noventa. E ainda como parcos. E os mais novos. Sim, recentemente tivemos agora dois mais novos, o que é bom, nesse sentido. Contámos também com os parcos e compadres também, e da comunidade de Bervita, do Bebo Divino, que até ocorrem às paróquias do Val Santo Tercato. Estão entregues seis paróquias. Apesar de ter a casa do Bebo Divino em Azurém, lá o chamado Antigo Seminário, também estão lá, enfim. Portanto, somos um vasto leque aqui de padres, uns então mais experientes na vida, do pastoreio, mais longe, mais longo. E outros a começar. É verdade. Nesta durvidade da tua missão, quais foram os maiores desafios que tiveste nestes últimos tempos, como hoje se apreste? O grande desafio foi, de facto, nos estava a contar, no sentido que… O grande desafio foi assumir a missão. Sim, assumir a missão porque, sim, o padre Constantino, eu me recordo outra vez, ele é que estava com essa missão. Depois, olha, enfim, contando com a amizade dos colegas e saber que estou entre eles e, se nos pudermos aqui todos guiar uns aos outros, no sentido de partilharmos a vida e projetos e ideias, muito bem, estou nesse grande desafio de fazer aqui essas pontes e estamos uns com os outros. É importante. Fala-nos da dinâmica do Arciprestado entre os parcos. Há uma reunião mensal ou as zonas a que reúnem? Explica-nos como é que funciona essa interação pastoral ao longo de um ano no Arciprestado de Guimarães e Vizela. Nós, neste quinquenio que estamos vivendo, definimos, reunirmos duas, três vezes por ano, o clero geral, todo o clero, numa assembleia, assim, de clero, chamados dia do clero, no Arciprestado, e depois demos bastante autonomia ou à vontade para que o clero se pudesse reunir por zonas pastorais, nos tais territórios, demarcados, para depois aí descobrir, então, as fragilidades e as potencialidades e criar projetos próprios que pudessem ir ao encontro dessa realidade. E, portanto, funciona destes dois modos. Encontrámo-nos duas vezes por ano, mas com o intuito de cada zona pastoral reunirmos mais vezes e periodicamente e temos estado em contato com os delegados. O Conselho a Ciprestal, feito, então, pelos delegados ou representantes dessas zonas, mais os assistentes ou delegados dos serviços, aí sim reunimos-nos duas vezes por mês, portanto, dois meses, na feitura, digamos, depois do Conselho da Cipresta em Braga. Foi para parecer-nos que fazia sentido, após termos a reunião aqui em Braga, voltarmos a termos um momento, na semana seguinte, com os delegados, os padres apresentantes das zonas pastorais e os delegados dos serviços, para nos comunicar as ideias ou os assuntos que aqui da diocese nos são pedidos, não é? Portanto, aí eles depois estariam porta-vozes para levar isso aos pequenos grupos de padres nas zonas. O Arcipreste não participa na reunião de todas as zonas? De todo, não. Participas na reunião da zona onde estás como parco e depois cada zona tem um delegado que coordena toda a atividade pastoral, em sintonia com o Arcipreste, mas não exige essa presença? Sim, sim. E nós desafiámos na tal reunião que fazemos depois de Conselho a Ciprestal, e se calhar reuniamos umas cinco vezes ao ano, nesse sentido, dois meses, para perceber um bocadinho qual é o projeto que eles têm para aquela zona. Porque na zona da cidade pode ter um ritmo e uma necessidade diferente de uma zona pastoral, enfim, mais ao lado, não é? E é preciso saber o que é que eles pensam, como é que eles querem fazer. Sim, isso ainda pode ser melhor articulado. Há aqui um campo de grande caminho a fazer. De sinodalidade também nesse sentido. Sim, e os colegas daquela zona, porque há zonas pastorais, podemos dizer assim, que são quatro ou cinco. A zona da cidade pode ser uns dez, doze. Também já é diferente o modo como eles vão conversar, as temáticas e os assuntos pastorais. O que é que os preocupa, não só para marcar confissões, não só para responder a uma pequena solicitação permanente, enfim. Pensar também em grandes projetos para cada zona. A ideia foi isso. E talvez seja isso o que estava a faltar. É ter algum modo, algum método que ajude depois as zonas a ter um método de trabalho que possam pensar, fortalecer e depois ainda executar e experimentar, executando e avaliando. Talvez falte bastante isso ainda na nossa pastoral também. E no arcipestado, quais são os grandes momentos arcipestais ao longo de um ano pastoral? É assim, de facto, podemos derivar aqui para os momentos, se calhar, mais juntar paróquias. Eu não sei se posso, em outros momentos, quer dizer, são, por exemplo, a grande peregrinação que nós temos. Qual é essa peregrinação? E temos aqui várias. Então, explica-nos. Mas aquela que é mais emblemática, provavelmente, do nosso de Guimarães e Vizela, é Penha. A peregrinação é a Penha, que fazemos sempre no segundo domingo de setembro e envolve, de facto, uma multidão de gente. E a cidade ocupa-se também em preparar uma novena. E o santuário, a parceria com a zona pastoral, tem feito um bom trabalho nesse sentido. De não criar só apenas o dia, mas uma envolvência. E estão de parabéns nesse sentido. Acho que podem crescer ainda mais. Mas sim, é uma peregrinação. Todas as paróquias participam nessa peregrinação. Nessa peregrinação, sim, é um bom número. Não todas, porque temos aqui algumas particularidades. Temos também, depois, algumas rumarias, que também atraem muita gente. A grande rumaria do Valção de Trocato, a maior e a menor. Enfim, há ali também um grande aglomerado. Há a grande peregrinação, rumaria, enfim, ao São Bento das Peras, em Vizela, que também move ali aquelas paróquias todas. Nas taipas, temos também a grande concentração, rumaria, à Senhora dos Remédios. Há milhares de gente que se junta após a Páscoa. Há ali um eixo de aglomerado da cidade de gente também. As procas movem-se nesse sentido. Pronto, e penso que esse, quer dizer, o assimpostado acaba por criar esse dinamismo já vem de longa data e as procas aproveitam essa circunstância de colocar isso em ação pastoral. Sim, sim. Mas não sei se era por aí um bocadinho na questão do assimpostado. Sim, era percebermos em termos dos assimpostais ou das zonas, porque eu vejo aqui uma grande autonomia das zonas e bem, porque é um método de trabalho eficaz, como dizias, e que até pode crescer nessa sinergia e nessa comunhão. Podes falar das zonas, grandes atividades de zona, encontros, formações, o que é que marca o ritmo do arcipestado ao longo de um ano pastoral, como exemplo, sem a pretensão de dizer sim. Sim, pois. Lá está, cada zona tem as suas particularidades. Uma zona pode evidenciar, tem a marca, assim, nós fazemos sempre um encontro de coros aqui das paróquias da nossa zona. Sei lá, agora não tenho bem a noção de tudo o que vai passando, mas agora na questão mais da formação, sim, a equipa da catequese tem procurado estar a ir às zonas pastorais e também cria um grande dia do catequista, também, até escolhe uma escola na Santa Cidade e está ali um número bastante interessante em fevereiro, faz ali uma grande ação de formação e depois promove nas juntas zonas os tais cursos, encontros e até percorre as várias, enfim, locais mais aglomerados daquelas zonas, portanto, cada zona tem o seu centro. centro, ali nas taipas, ok, procura-se de ser nas taipas, em Providenho, porventura, mais ali no centro, na Lepinha também cria ali outro centro, cada zona tem o seu centro e pode criar o ritmo da catequese visitar esses centros e fazer até pequenos grupos de formação. Isto está a ser feito, é interessante, até agora esta pós-pandemia, este retomar está a ser um bocadinho lento e a equipa da catequese já está a entrar por aí, de fazer encontros mais locais, para perceber como é que isto anda, e bem, sim, portanto, são vários aspectos. Agora, um desafio tremendo que está a ser aqui, a ser abraçado por todos, é o da Jornada Mundial da Juventude. E então, como é que estamos de jovens, de grupo de jovens no arcipestado de Guimarães Vizela e como é que estamos a preparar a Jornada Mundial da Juventude? Bom, aqui, eu bem gostava de ser otimista, realista, não é, otimista, mas temos aqui vários andamentos, não é, na questão da preparação do acolhimento, temos um trabalho a ser desenvolvido. Falas dos dias na Diocese. Exatamente. E Guimarães está a participar nisso? Sim, estamos a participar com uma equipa que está a tentar fazer um trabalho de ir porta a porta. Nós das 77 paróquias temos a noção que ainda nem todos aderiram, mas estamos a fazer caminho. Já a equipa do COA já percorreu essas sete zonas pastorais, houve uma boa aceitação em algumas, noutras tivemos que voltar outra vez ao trabalho, porque a data não deu, não foi favorável, temos de ter essa compreensão, mas está a ser um processo interessante por chegar à realidade e essa realidade tem de ser atendida aos vários aspectos específicos de cada comunidade. e aí temos de saber quem é que temos de contactar, o parque, os coteiros, a catequese, os jovens, para conseguir ali um grupo. Mas sim, temos feito duas assembleias. Quantos jovens Guimarães e Vizela prevê que seja possível, sem compromisso, porque ainda estamos nessa fase de consultar as paróquias e o terreno, mas neste momento já temos quantos possíveis jovens a serem acolhidos no vosso orciprestado? Para acolher, a nossa grande alegria era conseguir acolher entre 4 a 5 mil. Nós devemos ter já aderentes, famílias que aderiram aí nas casas das 2 mil. Portanto, ainda há aqui um dobrar e temos aqui um trabalho muito intenso para fazer. Do COA, que lá há bocado referias, para quem nos acompanha, é o Comitê Organizador Arcipestal. Quem é que faz parte desse Comitê? Esse Comitê... Quem é essa equipa de trabalho? Isso, nessa equipa de trabalho, nós fomos buscar, depois da reflexão no Arcipestado, perguntámos quem é que podia operacionalizar esta grande atividade e acabámos por escolher, por convidar os nossos líderes da ação pastoral. O escutismo, a catequese, alguém da FNA, também, da FNA, portanto, do Nuno Álvares, portanto, é o irmão parente do escutismo, mas que tem um recurso humano para a logística, e não só... A fraternidade do Nuno Álvares. São escuteiros que, entretanto, já não fazem parte dos agrupamentos, mas que querem continuar a viver escutismo. E tem uma implantação forte em Guimarães. Forte em Guimarães. Temos vários núcleos em Guimarães e o escutismo também, que são a nossa linha avançada, e seria a nossa catequese também, e também convidámos outra pessoa de alguma zona pastoral para assegurar também esta equipa. E, sim, há um encontro quinzenal para pensar o conceito, ver muito bem as estratégias que podemos definir, para conseguir, porque o nosso grande desafio era conseguir todos ficarem em família. Que esses, supostamente, 5 mil ficassem todos em família. Em família. Esse é o nosso... É um grande desafio. É um grande desafio. E é necessário aqui um pensar, arranjar aqui parceiros para o efeito. Se não puder possível, depois vamos recorrer com certeza às escolas e aos espaços públicos, que também temos que ter de salvaguarda, mas tem um desafio que está a ser lançado e seria muito interessante para a nossa pastoral paroquial conseguir alcançar esse desafio. Há muitos jovens vinculados à dinâmica paroquial no arcipestado? Grupos jovens implementados? Há tido um grande decréscimo. Nesta década notámos, de facto, um grande afastamento e isso preocupa-nos imenso. Então, já não estamos numa década forte em que Guimarães tinha um... Muitos grupos de jovens. Um grupo de jovens que marcava e estamos num decréscimo. Temos de ter aqui outras estratégias para conseguir alcançar. Obviamente que nós temos o escutismo, os nossos pioneiros dos 15 aos 18 e depois dos caminheiros dos 18 aos 22, por exemplo, que são um bom número. Os nossos grupos de catequese, obviamente do décimo ano, o décimo ano que pode ser trabalhado. Mas grupos paroquiais de juvenil também temos alguns grupos de joenca. Dos jovens encaminhados, ligados a movimento e outros ligados a movimentos. Não sei agora bem o número, mas temos uns 10, 12, uns mais ativos, outros nem tanto. Um, dois, três, perdão, dos jovens sem fronteiras. Naquela zona do Pastoral da Vizel temos jovens, uma grande implantação de jovens de carisma mais paroquial, sem estar ligado a movimentos. E pronto, não estamos numa grande rampa de subida, de ascensão. Sabemos que estamos assim um bocadinho em declínio. Temos de buscar agora outros meios para chegar lá. E há também caminho a fazer para participar nas Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa? Sim, a equipa da nossa Pastoral juvenil é uma equipa pequena e ainda desejavam ser mais. E estamos com essa preocupação de perceber que os números não vão ser tão grandes que nós esperávamos. não gostaríamos que fossem 500. Quer dizer, não temos agora expectativa de números até. Sei atualmente que até o final do ano 2022 há já quem se inscreveu para ter até o desconto, benefício. É um grupo que chegará uns 50, mas já é aqui um número, enfim, que deve ser mais. Sim, estamos esperançosos agora com a passagem da Cruz da Jornada também, como em todos os arcipestados no mês de fevereiro também em Guimarães, possa ser uma lufada ainda mais forte, para conseguirmos ter um bom número aderente de jovens. Este vai ser um dos grandes pontos de ação do arcipestado e de toda a Arquidiocese e de todo o país, digamos assim, mas já aqui demorámos também na nossa conversa. Os jovens, o foco nos jovens é uma prioridade deste ano pastoral? Bom, esse devia ser o nosso centro não só este ano, ia ser de uma década. Creias que era importante dedicar uma atenção exclusiva com empenho a esta situação da pastoral de jovens? Sim, os jovens, mas sempre uma coisa mais orgânica. Isto é, que fossem os jovens, mas também com vários parceiros, líderes, envolver aqui mais gente que estivesse próximo da realidade juvenil. Porque sabemos que é sempre uma fase transitória, não é? Portanto, mas precisávamos daqui de mais empenho nessa vertente aqui em Guimarães, o Instituto de Guimarães e Vizela, precisávamos de mais força nesta questão da pastoral de jovens, que nos preocupa. Agora, que estratégia, sim, a nossa ideia podia passar por conseguir falarmos sobre o tema, conversarmos ainda muito mais sobre estas questões, para perceber a fundo verdadeiramente o que está a fazer falta. E acho que não estamos lá. Falámos dos jovens, mas no minuto seguinte já estamos a falar de outra realidade. Portanto, precisávamos de ser mais, enfim, como direi, mais consistentes nessa abordagem da juventude. É uma temática que te toca particularmente do coração de todas elas, porque, como hoje se preste, tens que estar responsável e coordenar todas as dinâmicas pastorais e todas as atividades e também todos os setores, mas este dos jovens é um dos que te toca profundamente no coração. Sim, primeiro, porque também, claro, foi um momento da minha vida, não é? Como todos, provavelmente, que nós temos as nossas grandes decisões e opções de vida, não é? E quando olho para a realidade juvenil das minhas paróquias, onde estou, ou agora no acipestado, e vejo que ainda há um grande trabalho a fazer, sim, era por aí a nossa grande aposta. E tudo faremos para que a juventude tenha um bom rumo, um bom caminho. Que outras atividades podes assinalar que congregam ou as zonas ou o acipestado de Guimarães e Vizela? Falámos das formações de catequistas, há outras propostas formativas ao longo do ano? Sim, posso agora até referir. Nós, no acipestado, fizemos acontecer, através da Pastoral Sociocaritativa da Mobilidade, com uma pequena equipa que fez uma parceria com a Caritas e fizemos acontecer agora uma equipa que está a dar os primeiros passos para atender à escuta e saber apoiar as paróquias no serviço do encaminhamento para as estruturas já existentes. É um projeto que nasceu no ano passado, ou há dois, e com a pandemia a gente já se perde aqui, no Dia Mundial do Pobre, em que os nossos bispos nos desafiaram a Guimarães a ser esse projeto piloto em parceria com a Caritas. E sim, fez-se aqui um grupo de pessoas que esteve em formação e agora abriu-se um pequeno espaço para essa escuta, para esse acompanhamento de casos que chegam às paróquias e que vamos, brevemente, essa equipa vai agora divulgar nas paróquias que já existem, porque já se capacitaram também com essa formação da Caritas. E, bom, é aqui um elemento novo que o ACIP Estado pode ajudar as paróquias na questão da escuta, daqueles que estão mais frágeis, e saber também encaminhar quando as respostas sociais não são rápidas, não é? E ter assim aqui este serviço da parte da Igreja do ACIP Estado, que possa atender, possa escutar, possa ouvir histórias das pessoas, os seus dramas, enfim, estar assim ocupada e preocupada com essa realidade. Olha, é um projeto que o ACIP Estado está a abraçar neste momento. Está a abraçar, está a abraçar. Onde é que reunis? Há uma sede? O ACIP Estado tem um local próprio para reunir? Onde o ACIPESTE pode atender as diversas circunstâncias? Ou há uma rotatividade? Amor, sim. Em tempos antes, o Centro Pastoral da Oliveira era um marco onde o ACIP Estado marcava a presença. Mas depois, com o passar do tempo, nós reuníamos o clero no espaço da Casa do Verbo Divino, que foi durante décadas ali o local também de reuniões para encontros. Depois passámos a ter três, quatro anos no antigo colégio Egas Muniz, que é a propriedade aqui da Diocese, que agora foi alienada. Portanto, ficámos também sem esse espaço e acabámos agora por percorrer as várias zonas nos últimos dois anos. E está sendo até interessante. Fazemos aqui uma canalização de espaços e vamos reunindo nas estruturas paroquiais onde nos parece que seja possível. Quando são grandes encontros, também temos agora algumas paróquias com grandes anfiteatros, que podem até ter um bom número. Isto é bom. Portanto, neste caso, temos que percorrer agora todo o ACIP Estado. Não temos um local fixo e somos, então, itinerantes. Sim. Quem é o Samuel Vilas Boas? Foste nomeado arcipreste neste mandato, já explicaste a situação. De onde vem o Samuel e quem é este arcipreste de Guimarães e Vizela? As minhas raízes... As minhas raízes, eu sou da natural da Vila de Rapúlia, no Conselho de Spauzende, e fiz a minha formação depois toda no Seminário Menor. Entraste-se para que ano, no Seminário Menor? Para o sétimo ano. Já levam 30 anos, é verdade. E fiz todo o percurso no menor e depois também no maior. Fui ordenado em 2005. Cheguei a fazer, fiz o meu estágio pastoral também na paróquia da Matriz, na Paula do Verzinho e depois vim aqui para Guimarães. Quem é que eu sou? Olhe, enfim, outros terão que dizê-lo de mim. E que paróquias? Mas paróquia em que paróquias? Sempre as mesmas? Fala-nos um pouco deste percurso do paróquio. De paróquio. A paróquia que tive, que foi nomeada do Sr. Subispo, Sr. D. Jorge, foi em Silva a Santa Maria, mesmo, em Guimarães. Depois de três anos envolvidos, passei a acumular mais duas paróquias em Renduf e em San Cosme, no Val Santrucato. Ainda fazia uma distância de 14, 15 quilómetros. Não eram paróquias unidas? Foi uma experiência interessante e que guardo com muita saudade de ter feito esse acompanhamento daquela gente. Depois, três anos envolvidos. Fiquei também com a paróquia de São Cristóvão de Celho e há sete anos acumulei agora com São Martinho de Candoso. São todas mais ligadas na zona pastoral. Então, neste momento, são três paróquias nas quais desenvolves a missão do paróquio. Sim, sim, sim. E para terminarmos, e pensando também nos paróquios, como é que estão distribuídos os paróquios? Tem uma paróquia? Três? Cinco? Qual é a média? Temos várias realidades. Ainda temos algum outro colega com uma paróquia. Sim, sim. E temos parcos com duas e com quatro. Temos aqui já dois ou três com quatro paróquias. Numa reestruturação pensada num futuro, são suficientes os parcos atuais ou eram necessários mais parcos, na tua opinião? Isso é uma controvérsia, ou seja, uma conversa muito séria que tem sido feita no Acipestado para conseguir corresponder a um território com cerca de 150 mil pessoas, com mais de 25 da parte também. Não são tantas de Vizela. E, portanto, temos que ver aqui um bocadinho os centros fortes de cada ação pastoral. Eu não queria colocar assim números porque acho que a pastoral é que tem que ter a primazia sobre o nosso serviço, ou seja, era fazer um grande diagnóstico às paróquias, às realidades paroquiais, às donas, para perceber que necessidade é que nós precisávamos para colmatar. Sim, mas de todos os quantos, se houvesse mais, é riquíssimo. Se não houver, claro, temos que nos ajudar uns aos outros, sim. Então mesmo para terminarmos esta nossa conversa, qual é o sonho? Estamos também a terminar este mandato de Ercipreste, que vai decorrer neste ano pastoral. Qual é o sonho? O meu sonho é que todos os padres estejam sempre bem e que sejam bem amigos uns dos outros. Isso aqui é o maior sonho. E depois faço do meu sonho, claro, o sonho do Senhor Arcebispo, que também sonha uma igreja que nos diz a todos, uma sonha aberta, portas abertas, uma igreja mãe acolhedora, fraterna. Isso é o nosso grande sonho, para ter o Assípreste de Guimarães com alegria. Isso é o nosso sonho e que os parcos se realizem e deem testemunho da missão que abraçaram. Muito bem, muito obrigado, Padre Samuel, pela tua presença neste programa. Obrigado. E obrigado também a todos vós que nos acompanhais. Até à próxima semana, se Deus quiser. Obrigado. 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 Obrigado.